Olá pessoal EpicPure aqui de volta no nosso servidor do Gempic, novo servidor começamos tudo de novo como eu referi no vídeo anterior temos aqui uma alta nova que está a jogar pela primeira vez tem sido uma experiência bastante interessante visto que estamos o mapa completamente frio portanto o servidor novo, a ilha completamente limpa está completamente ao nosso dispor como temos membros novos tem sido bastante divertido explorarmos a ilha em conjunto neste vídeo estou aqui no meu petera portanto o dia amanheceu, está bastante porreiro estou aqui no meu petera e hoje vou-vos falar aqui da nossa base e das nossas primeiras aventuras nós assim que pudermos fizemos um raft que é os barcos aqui disponíveis no arco e tivemos a fazer algumas pequenas explorações tivemos a dar tema aos primeiros dinossauros portanto os primeiros dinossauros o importante logo no inicio é terem dinossauros para começarem a pôr ovos e os primeiros são então o dodó, o dildo e os escorpiões estivemos a dar tema a alguns dildos e alguns escorpiões hoje vou mostrar essas pequenas aventuras também demos aqui ao petero o petero é logo um dos primeiros que vocês têm de tentar dar ele é bastante dócil é fácil de dar tema e vai-vos permitir depois usar principalmente para apanhar os drops e para explorar o mapa portanto hoje vou mostrar esse pequeno vídeo já podem ver aqui que já avançamos um bocadinho na base já temos aqui bastantes répteis já tivemos a trabalhar bastante podem ver ali temos ali bastantes escorpiões até podem ver está ali um ovo vermelho portanto isto foi o nosso objetivo inicial apanhar aqui bastantes dinossauros para pôr ovos temos aqui os escorpiões temos aqui neste canto alguns dodós e alguns diulos que depois nos vão possibilitar que nos possibilitaram dar tame aos maiores tipo aqui o T-rex portanto hoje vou mostrar essas pequenas aventuras espero que gostem e aqui fica terrestres tirando o mesmo o mesmo agora para cima da água ah e vocês saltam sempre para o lado direito do escorpião por isso se o conseguirem para sair é mais fácil deixarem os passos do lado direito em aberto olha vamos lá ah Jana Jana banana olha a merda é merda é pequena é pequena só compensa fazer a bosta só compensa da média olha estamos a deixar várias bostas é o cagalhote flutuante os dildos quantos dildos é que estão aí dois o rarocha e a rarocha já estou a ver um então os dois estão não é o rarocha garage estão ao lado do outro mas estão meio bolados oi cuidado 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 então eu estava a ver uma saída acho que isto é era DJ passa ao pé da ilha dos carnívoros para ver se vemos algum T-rex é velho a sério dá-me uma grande impressão a mim também se morrerem morreram os dildos estão-me a cagar os meus estão paradinhos meu estão a fazer sexo só por meio do rarocha se repararás é no rarocha eles não aguentam tal 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 certinho mas certinho vira-te para o outro lado rarocha isso o que é que estou-te a fazer meu tal vai à ilha vai à ilha pelo outro lado é para o drop azul para o drop azul para o outro lado esquerro direita direita se é para onde a gente tem que ir mais rápido liguem o motor vocês não ligaram aí o motor à frente meu liguem o motor aí à frente meu não dá não convencer do escorpião agora vai rápido rápido bate os pés pio bate os pés meu eu já pus a mão de fora olha ninguém quer não queres conduzir isto eu não não rápido pio mais para a esquerda parece que está um tubarão ali antes que desapareça antes que desapareça que aquilo já estava a tempo ali esquerda esquerda espera espera isto é isto é o do que curva ali no último momento porque é para entrar a é que isto é rápido se eu só andar bem rápido este é o desembarco da Normandia estão preparados para o desembarco? um dia a dia despachete ele vai desaparecer olha o Gorkas destino olha o outro pronto desembarque ele vai desaparecer quando eu chegar lá não há T-rex aqui não nesta não estou indo naquela ali maior visita eu? olha eu que não consigo ir para ai ah T-rex pode haver T-rex olha pelo print do machado de onde está olha isso é bom aí há sempre caro eu já tinha isso deslocar eu não estou a ver nenhum ainda não avançar mas isto está um bocado no voeiro não vão para ai não vão venham para o barco vire metam-se no barco não arrisquem ai perder os escorpiões nessa ilha é certo está a vir um gajo atrás de mim fugem fugem querem ir para casa ou querem dar um um giro à volta da ilha para ver se é uma coisa drop azul é só que há no talento não está não não vamos ir não tem nada não tem outro drop azul ali devemos ir lá ah pois tem é vai lá é que eu deixo isto na smith lá em casa estás a ver oh p e quem for à smith pode craftar sem ter que ter desbloqueado as tuldes as tuldes e as tuldes é a top o noveiro é que se podia levantar não está aí alguém levelar alguém levelou ai a dança da chuva faz a dança da chuva depois fica noveiro e chuva oh rara descarrega no f é não não sou eu estou quase a levelar mas não estou a levelar tem ali umas águias à porrada que não sei o que ai pois é águias lol parecem dos seres anéis quer dizer nós os quatro eu não vou mas ainda não tias visto águias raras não pois um boi de amigos meu é é uma branquinha olha está cheio de águias lá nisso está cheio de bichos está ali cheio de águias duas três águias três águias aproxima-te um bocadinho mais pelo lado direito para o lado direito com qualquer coisa mergulho vou lá a correr tem outro águia cinco águias e escorpiões e raptas vamos embora que festa que vai para ali meu é é a ilha dos carnívoros e esta é a zona calma é calma? lá no meio não tens raptas são t-rex e carnos e e raptas mais ainda mas a ilha não é muito muito grande ainda é grandinha tu lá perdes-te perdes-te nem sabes onde tem uma gruta eu só para encontrar a gruta vim-me fudido muito fixe mas tem altamente de fazer uma base aí mas depois fazes a base aquilo deixa de fazer spawn não é? se fizeres na ilha toda já sempre e se a merda durar para a alfas aí não é? depois tu não tens pronto fugir eu deixo a agra na base e vou daquela merda se tu tiveres os foundations pela base pela ilha deixa de fazer spawn não? só falta um aqui também olha o passareco a fêmea anda cá anda cá diz aí ao macho para levantar está-lhe já aí fica já em busto é pioneira é assim mesmo é a primeira? isto vai ser o pioneiro estás a ver ali na árvore? olha protege aí tem água? na árvore aqui nesta direcção onde estou a olhar não estou a ver nada não? pode ser um barro pode ser eu vou buscar o barco este está aqui pousado é está impassivo por isso bota-lhe o olho olha já se levantou está bora lá deixamos-os ir em fall é é é fixe até pelo caso eu ia estacionar-lhe aqui mas é a fala é mais fixe controla-lhes aí ver se eles vão já temos aqui dois amiguinhos nobres é um gajo arranjo já tirou-os para baixo portanto vamos cá fazer a estatística tenho aqui um level 8 uma firme level 8 8 12 é 16 é 18 é 16 12 está fixe ainda bem que são baixos que é mais rápido isto é só mesmo para reproduzir não é para reproduzir é para pôr ós agora o que quero ver é como é que a gente vai pôr 6 escorpiões dentro do barco alguém vai ter que ficar fora é capaz de dar tu sabes nadar ou não sabes? não sei mas dá para pôr um dois três quatro e cá em cima dá para pôr o cheiro se calhar se calhar dá para pôr na rampa se calhar eles não caem e dá para pôr em baixo mas mas cabem todos lá em cima provavelmente ok então vamos ver aqui os times e aí um gajo tem celas é só pôr as celas e e pô-los lá como que é fez frio? é acho que é fixe não precisa de narcóticos achou eu acho que eles já estão quase todos o level 16 é só precisa de 9 por isso mas não arriscos se tiveres que lhe dar o 11 ou isso para eu não curto deixá-los ir até baixo este está quase este não precisa este também este também não precisa olha este já está já a reprodutora vai até 4 não é? se é assim são esclaves olha já deitei-me a outro já está já está está já está é isto está adicionar eu parti aqui uma barreira senão eles não ficam aqui assim tu vais ver ficam mesmo tal o o perfeito olha Olha outro! Já achas os narcóticos? Acho que sim! Eu sou arrumador de carro! Outro já! Pronto! Perfeito! Ah! Agora estou estaciando ai! Eu só venho buscar a 6 Mete, mete aqui no canto assim Até para ver se o outro fica neste Se mete o primeiro Se não é salto! Então bora! Agora! Putes! E a nossa jangada do escorpião Estás? Foi uma boa caça até! Entendeu? Não queres ver? Não queres ver? Estás bom em baixo agora! Caguei-o antes de matar a crauda! Ei! Caiu algum? Não! Mas eu é que estava... Onde é que fizeste os narcóticos? Não estou a comer! Vou pôr um... Só tirei 3 de um Viste as setas que ainda tinhas aqui neste baú? Foi da caçada de ontem! Ainda tinha para aí o quê? 100? Ainda tinha para aí o quê? Tinha para aí o quê? 300 aqui? Se calhar? Sim! Teve de 100! Já não temos mais problema de pele Os lábicos já sabem fazer a manobra! Eu ao bocado tive aqui a testar... Veio para fazer os escorpiões todos! Eu estou a usar agora! Olhe olhe olhe! Não! Assim já dá! Assim olha! Isto é top! Está aí a rampa! Vejo lá o que é! Eu não sei! Não sabes! Ixi! Oh maio! Mas queres assobiar e eles vêm todos? Não! Não! Descarrega-se! Não se carregar é que é fixe! Nós vamos ter que os organizar e vamos! Por isso assobiavas e eles vêm já todos para aqui! Ah rapaz! Eles não têm coisa! Ou assim! Ou virá-los todos uns de cu para o outro! Estás a ver! Para poderes passar pelo meio! Sim! Eu acho que o melhor era tipo pôr todos contra a parede! Estás a ver! Tipo uma linha! Sim! Mas nesta parede não pode ser! Não é só isto! É! Para já ainda não! Mas para já é assim tão bom! Faz espaço à vontade! Por um lado e pelo outro! É só! É! Para apanhar os jogos é mais fácil! É só integrar estes dois aí!